A madrugada ainda estava escura E eu já buscava a face do Senhor A madrugada ainda estava escura E eu já buscava a face do Senhor É madrugada de sábado, paz e luz para você Que o nosso Deus te abençoe rica e abundantemente Em nome de Jesus O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Besalel para você Nós estamos chegando na reta final desse ano de 2023 O ano inteirinho aqui na oração da madrugada Como também no santuário, nas transmissões Nós declaramos juntos o Salmo 23, versículo 1 E foi tão especial, foi tão forte isso Poder todos os dias, todas as madrugadas Dizer o Senhor é meu pastor e nada me faltará Ele é mesmo, ele é o nosso bom pastor O nosso guia, o nosso provedor Ninguém nos ama e nos deseja tanto como Deus Deus é a nossa vida, né? Como disse Davi Eu gosto muito de repetir isso Davi escreveu isso no Salmo O Senhor é a minha vida Isso pra mim é muito especial Porque é a minha vida também E a sua Deus é a sua vida? Deus é a sua alegria? Deus é a sua razão de viver? Pois é Nós temos irmãos de várias partes do Brasil Que se preparam para celebrarem a pessoa mais importante de suas vidas Que é Jesus no Natal Celebration vai ser o primeiro Natal dos sonhos no Monte Manaim Uma comunhão santa da família de Deus Celebrando o Natal Celebrando Jesus Celebrando a colheita farta e abundante que Deus tem pra nós Celebrando o Senhor é o meu pastor e nada me faltará Ele é o nosso provedor Temos muito o que celebrar Estamos vivos Temos saúde Temos forças para lutar Temos a fé Que é a vitória que vence o mundo Temos o reino que nos foi revelado pelo Espírito Santo E temos vivido em novidades de vida Que coisa maravilhosa É poder ter expectativas em Deus Porque todos podem falhar Eu falho, você falha Mas Deus nunca falha E colocar nossas expectativas em Deus E pôr Deus na nossa vida no lugar que é só Dele Que é de Senhor Que é de primeiro lugar É maravilhoso demais Porque vem sobre nós Bençãos ricas e abundantes de El Shaddai Porque Ele está acima de nós E na nossa vida O lugar de primeiro A honra O poder, o domínio O Senhorio Nós entregamos a Ele E isso muda tudo na nossa vida Porque a gente vive então como filhos do Rei Maravilhoso né Que Deus abençoe muito você Seu sábado Sua família Lembre-se Hoje é dia de evangelizarem O evangelismo com os livrinhos Nas ruas Nas praças É um grande sucesso Como as pessoas recebem O primeiro impacto da revelação do reino Que é o evangelismo E depois A mensagem poderosa Que entra como água límpida Purificando o interior de cada leitor Através do que está registrado nos livrinhos O apóstolo, o meu Que nós passamos no evangelismo E é tão edificante Tão poderoso Tão transformador na vida de cada pessoa Que recebe esta evangelização desta maneira É maravilhoso demais Que o seu sábado de evangelismo Seja muito produtivo e abençoado Lembrando que hoje Às 15 horas Nós temos o People Fest Que é o encontro das crianças No santuário Em todos os santuários Reino dos Céus Espalhados pelo Brasil Leve seus filhos Leve seus netos Suas crianças Porque é muito edificante E abençoador Para a vida dos nossos pequeninos Vamos ter um sábado alegre E um domingo muito feliz Na casa do Pai amanhã Em nome de Jesus Vamos neste momento A reflexão desta madrugada Com o Bispo Dom Luís de Carvalho É madrugada E mais uma vez Eu me coloco do seu lado Na unidade do Espírito Apostólico Neste momento de reflexão Neste momento da oração da madrugada Daqui a pouco Apóstolo Assol Daniela Carvalho Vai orar por você Depois de uma sexta-feira forte Uma celebração muito consciente A importância das pessoas Não brincarem nem com Deus Nem com o diabo O mundo espiritual Ele é muito definido E decidido Eu estava dizendo no Santuário de São Paulo Acerca da Da sua vida espiritual Tudo é muito sério no mundo espiritual Não há tempo de erro Não há tempo de deixar pra lá Depois eu faço No mundo espiritual Nós estamos lutando Contra as forças ocultas Que colocam doença Pavor Desespero E faz com que a pessoa Desequilibre completamente E todo cuidado Ainda é pouco Nosso apóstolo Nosso Abraão Missionário Adelino de Carvalho De uma demonstração Que Você não deve sair falando As suas lutas Pra ninguém Você dá o seu testemunho Pra edificação de fé Do nosso povo Da igreja Mas as suas lutas Você não demonstra Você enfrenta Você parte pro sacrifício Parte pro altar Pra que Deus age em sua vida É isso que você tem que fazer Eu tenho visto Tantos testemunhos Nosso povo agora Tá numa alegria Muito grande Porque só celebra Quem tem a certeza Da vitória Só faz festa Só comemora Por antecipação Aquele que tem certeza Ainda que não recebeu Mas que Deus tem todo o poder Pra te fazer receber É muito importante isso Essa garra Essa determinação Essa certeza Essa certeza Que ainda que não aconteceu Mas que vai acontecer E isso é muito importante Porque chama-se fé E a fé Ela remove montanhas Quando ela é acompanhada Com obra Com sacrifício Vem hoje Esse sábado maravilhoso Nós vamos estar Na evangelização Ganhando alma Saiu o novo Jornal do Reino Meu Deus do céu Tá lindo Tá lindo Em breve vai estar chegando No seu santuário Em breve vai estar chegando Pra você Você que acompanha A oração da madrugada Você vai poder ver Os jornais Os acontecimentos E Essa obra que cresce Em todo o Brasil E você que não é do santuário Tá acompanhando Essa oração Pela primeira vez Faça parte Dessa obra Você precisa Aplicar Sua vida Numa terra fértil Você precisa Colocar Sua vida Porque você Tem um Um corpo espiritual Se você não Cuidar dele Dificilmente Você vai conseguir Vencer na vida A maioria De tudo Tudo na vida Primeiro acontece No plano espiritual No plano da fé Primeiro você enxerga Pra depois Você realizar Pensa nisso Vamos no louvor E voltamos pra oração Com a nossa apóstola Sol Daniela Carvalho Canta meu povo Dança meu povo Dança meu povo Que a festa não vai acabar Canta meu povo Dança meu povo No céu ela vai continuar Canta meu povo Dança meu povo Que a festa não vai acabar Canta meu povo Dança meu povo No céu ela vai continuar Quando terminar aqui Vou morar no céu E a minha alegria Vai continuar no céu Lá é festa todo dia E a minha alegria Que noite não haverá Quando a festa terminar Logo outra vai começar Logo outra vai começar Canta meu povo Alegra meu povo Que a festa não vai acabar Quando o fim da na terra No céu vai continuar Quando o fim da na terra No céu vai continuar É alegria É alegria que vibra E bate o meu coração Quem apanha é o inimigo Eu vou com a espada na mão A minha frente vai Miguel O comandante do exército do céu E o meu Salvador E o meu Salvador É Jesus Cristo Senhor E o meu Salvador É Jesus Cristo Senhor Canta meu povo Alegra meu povo Que a festa não vai acabar Quando o fim da na terra No céu vai continuar No céu vai continuar Quando o fim da na terra No céu vai continuar Canta meu povo Alegra meu povo Que a festa não vai acabar Quando o fim da na terra No céu vai continuar Amém Bispo Dom Luiz de Carvalho Graças a Deus Maravilhosa a reflexão Desta madrugada Nós vamos A oração da madrugada Feche os seus olhos Meu amado irmão Minha amada irmã E vamos juntos Falar com Deus Senhor meu Deus E meu Pai Todo-Poderoso É madrugada de sábado E nós estamos aqui Senhor Uma vez mais Na madrugada Para te buscar Te agradecer Louvar o teu nome Bendizer o teu nome Grandioso Santo Ó Pai Obrigada por mais um dia Mais uma oportunidade Que o Senhor nos dá De evangelizar De ganhar almas Para o Senhor De Apregoar o reino dos céus A toda criatura Senhor Eu quero nesta madrugada Pai Interceder a ti Pedir Pai Que o Senhor venha Trazer esse Essa porção Da alegria do céu Que o Senhor tem derramado Em nossos corações Em nossa vida E o que vai Acontecer Numa grande Explosão De fé De alegria De colheita De abundância De riquezas De El Shaddai Sobre a nossa vida Senhor No Celebration No Monte Manaim Pai Prepare cada vida Cada coração Cada família Seja envolvida Para esse grande Acontecimento No Monte Manaim Ó Deus Eu posso ver Que vai haver Grandes resgates Envolvimento De familiares Entes queridos Nesta fé Nesta alegria Do céu Que é tão contagiante Senhor Muito obrigada Pai Pela revelação Do teu reino E pela condução Do teu espírito Para a nossa vida Que nos faz viver De vitória Em vitória De glória Em glória Testemunhando O teu poder Na nossa vida Testemunhando O teu poder Na vida Do nosso irmão Da nossa irmã Ao tocar O sino Da vitória E contar O testemunho Da ação Do Senhor Por nós Obrigada Senhor Abençoe Todos os nossos Companheiros Que oram Comigo Nesta madrugada Aonde quer que estejam Em o nome De Jesus Amém E graças A Deus Celebration Porque a vida Precisa ser Celebrada Dia 23 de dezembro No Monte Manaim Viveremos uma noite De adoração E homenagem Ao Rei dos Reis Jesus O nosso Salvador Santa Ceia De Natal Com o apóstolo Primaz Adelino De Carvalho Oscar Melhores Do Ano Banquete Do Rei Salomão Em um jantar Especial De Natal Ação De Graça Ceia De Natal Adoração A Jesus Que nasceu No meu coração E o show Celebration Com a apóstola Sol Daniela Carvalho Santo 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 Poderoso É o Xavai Santo 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 Poderoso É o Xavai Celebration Dia vinte e três De dezembro No Monte Manaim Porque a vida Precisa ser Celebrada Graças a Deus Está aí essa oração Lembrando que amanhã Domingo Tem Santa Ceia Em todos os santuários Reino dos Céus Espalhado pelo Brasil E também sete da manhã Dez da manhã Três da tarde E às dezoito horas Tem Santa Ceia É forte É envolvente E é pra mostrar pra você A importância Do fortalecimento Espiritual Eu estava dizendo Pra uma senhora A importância Dela ser dizimista E ela disse assim Dom Luiz Eu nunca aprendi Da dízimo Eu aprendi Da o que eu posso Mas o senhor Está me ensinando Que dízimo É o que a Bíblia Manda Ninguém Não falou pra me mostrar Eu fazia o que O meu padre mandava E eu fazia Dado o seu coração Eu mostrei pra ela Que o dízimo É a décima parte Do que vem Nas suas mãos Uma coisa tão simples Mas pra quem já sabe Mas pra quem não sabe E ele acordar E despertar Que está fazendo errado A vida inteira A vida inteira Ele fez errado E por isso Ele foi prejudicado Não prosperou Não venceu Por não ter feito o certo Então você que está Os louvores Os atos proféticos Porque é uma comemoração Celebration É um ato profético É uma celebração De vitória Deus abençoe Paz e luz Bezalel pra você Evangelismo já Evangelismo já Evangelismo já Evangelismo já Evangelismo já Evangelismo já Iá! É muito importante Tem que ser corajoso Enfrentar o inimigo No evangelismo Tem que ter na audácia Ousadia e fé Tem que ser da galera Tu já é! Evangelismo já! Evangelismo já! Evangelismo já! Evangelismo já! Evangelismo já! Evangelismo já! Iá! Iá! Vamos em frente Podem vir chegando Se aproximando Podem vir cantando Com toda alegria Se quiser dar glória Você pode dar Você pode dar Glória! Aleluia! Oh glória! Aleluia! Aleluia! Vamos em frente Vamos em frente Vamos em frente Deixa com a gente Deixa com a gente O evangelismo Evangelismo já! Evangelismo já! Evangelismo já, evangelismo já, evangelismo já Podem vir chegando, se aproximando Podem vir cantando, com toda alegria Se quiser dar um glória, você pode dar Aqui é o Jaré, veio pra triunfar Oh glória, aleluias Oh glória, aleluias Oh glória, aleluias Oh glória, aleluia Glória a Deus Que maravilhoso é começarmos mais um dia juntos Na oração da madrugada Que você tenha um dia abençoado Cheio de paz e luz A paz que excede todo entendimento Que vem do príncipe da paz, Jesus Cristo E te faz transbordar No seu interior E a luz Que vem de Jesus Pela revelação do Espírito Trazendo luz para o nosso caminho Como lâmpada para os nossos pés Deus abençoe você E eu quero deixar aqui Os dados Da conta do altar do Monte Manaim Para você fazer o depósito da sua oferta Deus tem te abençoado através da oração da madrugada? Se Deus tem te abençoado Através da oração da madrugada Dê a sua oferta Para ele continuar te abençoando Através desta ferramenta Que tem abençoado milhões de vidas em todo o mundo Vá numa agência Itaú E deposite a sua oferta Altar do Monte Manaim Banco Itaú Agência Trinta e um sete nove Conta corrente Trinta e quatro Vinte e três Três Dígito seis Banco Itaú Agência Trinta e um sete nove Conta corrente Trinta e quatro Dois três três Dígito seis Caixa Econômica Federal Nove 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 um quinze Quinze quarenta e três Prefixo trinta e um Nove Nove um quinze Quinze quarenta e três Deus te abençoe Bom dia O reino dos céus está crescendo 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 Milhares e milhares e milhares de pessoas de todas as partes do Brasil vão em busca de uma resposta às suas orações no santuário da revelação do Espírito do Deus Todo-Poderoso Disse o Senhor Disse o Senhor Esses eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração Seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos Isaías cinquenta e seis sete Reino dos céus A igreja que mais cresce no Brasil e no mundo Aplausos 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 Obrigado.